Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Todo eu faço bem as meninas cuida de mim Guilherme Salles, o cantor, fez apaixonar E esse é o nosso mais bom sucesso Salles, o cantor, é o barato que o vingou Jogou borrata, morreu pro pitou Vou sair agora, amanhã não consegui Se fazer o atrasar, vende pra Paris Vende pra Paris, vende pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Vende pra Paris, vende pra Paris Probeio as sozinhas e menina cuida de mim Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Eu vou mais sozinhas e menina cuida de mim Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil Liga pra Paris, liga pra Paris Fala que eu tô no cabaré aqui dois mil É o Guanabara e vem É o Guanabara e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também É o Guanabara e vem Que me abraçam Se eu tô mais apaixonado E um forte abraço A PN Produções É o empresário forte Centraldasofrencia.com.br Guilherme Salles O cantor mais apaixonado É na sócia tomando Quando teve o custo Tomando gaiá Bebe que passa Bebe que passa Preceptividade Comerinha fácil camarada Bebe que passa Bebe que passa Toda vez que a gente briga Ela diz que não quer mais Arruma as malas e vai pra casa dos seus pais Toda vez que discute Ela põe a culpa em mim Arruma um jeito e leva o olho pra sair Tô desconfiado Do que anda acontecendo Quem paga pra ver É cada vindo Ela sozinha tomando Cada beijo Tôs tomando gaiá Bebe que passa Bebe que passa Pensa que vida de cor É vida fácil camarada Bebe que passa Ela sozinha tomando Cada beijo Tôs tomando gaiá Bebe que passa Bebe que passa Pensa que vida de cor É vida fácil camarada Bebe que passa Bebe que passa Uma vez que a gente briga Ela diz que não quer mais Arruma as malas e vai pra casa dos seus pais Toda vez que discute Ela põe a culpa em mim Arruma um jeito e leva o olho pra sair Tô desconfiado O desconfiado do que anda acontecendo Bebe que passa É vida fácil camarada Bebe que passa Bebe que passa Orruma um jeito e vai ter Tôs tomando gaiá Tôs tomando gaiá Tôs tomando gaiá E aí Tôs tomando gaiá É vida fácil camarada Tôs tomando gaiá Toma gaiá Toma gaiá Simbora meu filho Hoje eu acordei Com a vontade de mandar o texto do trabalho do mundo Mas eu não mandei, escrevi, apaguei Escrevi, apaguei Eu nem sei quantas vezes o modelo foi no enviar E eu desviei Segundo o que eu penso a gente não volta E a foto dela sobe na hora Isso eu conheço bem aquela rancorosa Lá tem copa, lá tem foto, com legenda, vida nova E toda vez que eu venho pra deixar Ela, eu deixo quieto É que às vezes a vontade dá De mandar pra longe, eu chego mais perto Eu sei o que ela fez comigo Sou covarde e assumido Tem medo de te perder Os meus argumentos começam a sofrer Aí quem disse que me viu Hoje eu acordei Com a vontade de mandar o texto do trabalho do mundo Mas eu não mandei Mas eu não mandei Escrevi Escrevi Apaguei Apaguei Eu desviei E quantas vezes o meu dedo foi no enviar E eu desviei Chegando o que eu penso a gente não volta E a foto dela sobe na hora Isso eu conheço bem aquela rancorosa Lá tem copa, lá tem foto, com legenda, vida boa E toda vez que eu venho pra deixar Lá, eu deixo quieto É que às vezes a vontade dá De mandar pra longe, eu chego mais perto E a vez que eu venho pra deixar Lá, eu deixo quieto É que às vezes a vontade dá De mandar pra longe, eu chego mais perto Eu sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido Eu medo de te perder Os meus argumentos começam a sofrer Daí quem disse que eu venho E um forte abraço meu parceiro do público Perdeço! Bora aí, povo! Eu sei que suas amigas te chamaram pra curtir E você tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa O que vai adorar? O primeiro dólar que você tomar Quando milhares sales começam a cantar Você vai pegar o celular Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Sabe que saudade combina com bebida E eu sei que suas amigas te chamaram pra curtir E você tá se arrumando pra sair E você tá se maquiando à toa Mas você tá se maquiando à toa O que vai adorar? O primeiro dólar que você vai tomar Quando milhares sales começam a cantar Você vai pegar o celular Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida 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 Não combina O que vai adorar? O que vai adorar? E não me sabes porque eu tô mais apaixonado Veste a sua roupa e sai Pega a nossa vida e vai E quando eu estiver bem longe da gente Vente não olhar pra trás Sei que fácil não vai ser Nem pra mim, nem pra você E quando eu estiver bem longe da gente Só pretendo olhar pra frente Eu assumi quem se sabe Sei que tô abrindo mão De uma história com alguém Eu já amei Não é culpa de ninguém Eu não sei mais te amar também E aceito que o fim é o melhor E tá tudo bem Sei que fácil não vai ser Nem pra mim, nem pra você E quando eu estiver bem longe da gente Só pretendo olhar pra frente Eu assumo a decisão Sei que tô abrindo mão Que uma história com alguém Eu já amei Não é culpa de ninguém Não é culpa de ninguém Eu não sei mais te amar também E aceito que aceito E aceito que o fim é o melhor É o fim É o melhor pra nós E tá tudo bem E tá tudo bem E tá tudo bem Diver de Salles Diver de Salles O cantor mais apaixonado Diver de Salles O cantor mais apaixonado E um forte abraço ao empresário Dinho Matias Diver de Salles O cantor mais apaixonado E um forte abraço ao empresário E algum olho no olhar Na volta de quem me largou É a visão do paraíso Pro meu olho Que chorou E eu disse os meus Que sem você não vi É tipo Fuzicar pros meus ouvidos Se a saudade ainda Teu e cantarei no lugar Tá sentindo o gosto amargo Da repente em mim Só lamento Só lamento Só lamento Só lamento Só lamento Se a saudade ainda Teu e cantarei no lugar Tá sentindo o gosto amargo Do arrependimento Só lamento 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 É a visão do paraíso pro meu olho que chorou e eu disse os meus Que sem você não vi, eu te vou, música pros meus ouvidos Se a saudade ainda tem, tá querendo voltar Tá sentindo o gosto amargo do arrependimento Só lamento, só lamento, eu Só lamento, só lamento, eu Se a saudade ainda tem, tá querendo voltar Tá sentindo o gosto amargo do arrependimento Só lamento, só lamento, eu Só lamento, só lamento, eu Se a saudade ainda tem, tá querendo voltar Tá sentindo o gosto amargo do arrependimento Só lamento, só lamento, eu Só lamento, eu Salve o chão, viu? Se a saudade aí bateu e tá querendo rosar Tá sentindo o gosto amargo, não arrepende de mim Só lamento, só lamento, ei 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 Guilherme Salles, o cantor mais apaixonado Sucesso Guilherme Salles, o cantor mais apaixonado Sucesso A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Se preso, sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo, sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Eu tô preparado pra trocar vida de farra por você Eu tô preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo Eu te amo É inesquecível Eu tô preparado pra mim Mando meu orgulho quando a gente briga E se tu preciso, tô disposto a mudar Eu te amo Vim pra sempre Eu tô preparado pra você Eu tô preparado pra você É um negócio de sucesso É um negócio de sucesso É um negócio de sucesso A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significa Maracando com sentimentos Eu é que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu gosto quando vejo a ver O futuro do seu beijo Sem a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Eu tô parado pra trocar vida de farra por você Eu tô parado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É o mesmo que a ver Eu tô parado pra mim, mão do meu orgulho Quando a gente briga E se não precisa eu tô disposto a mudar Eu te amo É o mesmo que a ver Eu tô parado pra trocar vida de farra por você Eu tô parado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É o mesmo que a ver Eu tô parado pra mim, mão do meu orgulho Quando a gente briga E se não precisa eu tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Guilherme Salinas Guilherme Salinas O cantor mais apaixonado E esse é o nosso mais bom sucesso Eu tô com saudade Do teu jeito da sua fala Se eu beijo gostoso, sua voz engraçada O jeito que a gente se amava Você se foi Deixou a saudade em um vazio imenso Ouvida sem você Acho que não aguento Tá doendo por dentro Então vem cá Com seu nego de novo Te pego bem gostoso Daquele jeito novo Vem sentando bem gostoso Sentando bem gostoso Sentando bem gostoso Então vem cá Com seu nego de novo Te pego bem gostoso Daquele jeito novo Vem sentando bem gostoso Sentando bem gostoso Sentando bem gostoso Parafone para shows É o 719-895-37-37 Fala com o PM Provações Eu tô com saudade Do teu jeito da sua fala Eu vejo gostoso Sua voz engraçada Do jeito que a gente se amava Você se foi Deixou a saudade em um vazio imenso Ouvida sem você Acho que não aguento Tá doendo por dentro Eu tô com saudade em um vazio imenso 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 Então vem cá do seu nego de novo Te pego bem gostoso, daquele jeito novo Vem sentado bem gostoso, sentado bem gostoso Sentado bem gostoso De quando você tava bebendo De quando você tava saindo Beijando um milhão de porra, estava tudo lindo De quando eu tava no meu canto De quando eu tava disponível Você passava do meu lar e eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Ferrar meu relacionamento Aí você liga E pra testar meu sentimento Faça uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Aí você liga O que você tava bebendo O que você tava bebendo O que você tava saindo Beijando um milhão de porra, estava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lar e eu era invisível Mas agora que eu tô bebendo Agora que eu já tenho alguém Aí você liga Aí você liga Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Sabe se eu ainda te amo Aí você liga Pra testar meu sentimento Você é uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Aí você liga O cantor Me desapaixamento Me desapaixamento Quem é que sabe Bebe, I love you Bebe, I love you Meu coração confesso Bebe, I love you Bebe, I love you Meu coração confesso Faz tudo Se não for com você Eu não quero mais ninguém Quando você deu pra mim Eu disse amém Só você Pra fazer Meu adobre Pra aparecer Mando flores Faço música Fé, uma tatuagem Com seu nome na boca Bebe, I love you Bebe, I love you Meu coração confesso Faz tudo Bebe, I love you Bebe, I love you Meu coração confesso Faz tudo E um forte abraço A minha cidade natal Simonsina, Bahia Alô Simonsina Guilherme Salles O cantor Mais apaixonado Sucesso Se não for com você Se não for com você Eu não quero mais ninguém Quando Deus deu pra mim Eu disse amém Só você Pra fazer Meu adobre Aparecer Mando flores Faço música Fé, uma tatuagem Com seu nome na boca Bebe, I love you Bebe, I love you Meu coração confesso Faz tudo Bebe, I love you Bebe, I love you Meu coração confesso Faz tudo Bebe, I love you Bebe, I love you Meu coração confesso Faz tudo Bebe, I love you Bebe, I love you Meu coração confesso Faz tudo Que verde são lindas Quando passou a primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo, será que você vai ter lugar? Pra piorar e tá cheio de amigos meus Acabei de receber aqui um vídeo sem Com zero aparência, se que termino Mas por favor Bota pra carada, sem batom borrado, sem ninguém do lado Sem contato louco no seu celular De mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas se botarem pilha Recurra a bebida pra me esquecer de nós Recusa os goles, recusa os beijos Respeita os goles Como tá sua primeira noite de solteira? Se alguém te pedir um beijo, será que você vai negar? Pra piorar e tá cheio de amigos meus Acabei de receber aqui um vídeo sem Com zero aparência, se que terminou Com zero aparência, se que termino Sem ninguém do lado Sem contato novo No seu celular Se o mal intencionado Oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas Se botar em pia Que curra a bebida Pra me esquecer de vez Recusa os gole Recusa os beijos Manda pra casa Sem batom na roupa Sem ninguém do lado Sem contato novo No seu celular Se o mal intencionado Oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas Se botar em pia Que curra a bebida Pra me esquecer de vez Recusa os gole Recusa os beijos Manda pra casa Manda pra casa Guilherme Salles Guilherme Salles Guilherme Salles O cantor mais apaixonado Fala fones para show 7, 1, 9, 8, 1, 9, 5, 37, 37 Fala com pênis A visualizar e não te responder Aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Demorei mais aprendi Ser indissonível pra você A visualizar e não te responder Aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Demorei mais aprendi Eu faço abraço, agrado, cante, alto, espatinho Mostrando a minha ausência Reclamando da minha frisa Não tem resposta na hora Mas só responde na hora que quer Engraçado mesmo Engraçado mesmo Aprendi a ser indissonível pra você A visualizar e não te responder Aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Demorei mais aprendi A ser indissonível pra você A visualizar e não te responder A aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Demorei mais aprendi A ser indissonível pra você A visualizar e não te responder A visualizar e não te responder Aprendi a te tratar do mesmo jeitinho Demorei mais aprendi E até o próximo jeitinho A úP este tratar do mesmo jeitinho Fechou teu cheiro na minha pele Meu corpo ficou tão carente Minha mente não te esquece Você é minha nova pele Sempre que tu desaparece As paredes parecem falar O silêncio vazia e me suguece Pela aquele sol da manhã Atravessa a costina ilumina a maçã Da sua cara linda Tive que fotografar com a minha rede O gosto que você deixou Na minha boca catuou Do jeito doce que dera o fozinho Ao fim que você chama de amor O gosto que você deixou Perdi a alma florescer Do jeito doce Quem dera eu fosse Alguém que você Não consegue esquecer Deixou a minha casa às sete Deixou teu cheiro na minha pele Meuomics ficou tão carente Minha mente não te esquece Eu sou a minha nova aldeia, sempre que tu desaparece As paredes parecem falar, eu sou isso, parceiro, sou Deus É aquele sol da manhã, a cabeça cortina ilumina a maçã É sua cara linda, eu te fotografar com a minha rede O gosto que você deixou, da minha boca tatuou De um jeito doce, quem quero fosse alguém que você chama de amor O gosto que você deixou, da minha alma florescer De um jeito doce, quem quero fosse alguém que você O gosto que você deixou, da minha boca tatuou De um jeito doce, quem quero fosse alguém que você chama de amor O gosto que você deixou, da minha alma florescer De um jeito doce, quem quero fosse alguém que você não consegue esquecer De um jeito doce, quem quer fosse alguém que você chama de amor A minha boca tatuou A minha boca tatuou A minha boca tatuou Comido o que me deu Vem os alunções Logo depois que a gente terminou Você virou as costas bem pra trás do dor Saiu sem pensar e se deu mal Depois eu tô chorando feito um cachorrinho Com o rabo entre as pernas chego de mocinho Com a cara lisa penso em não baixa a estrada Tentando me esconder que meu cavalo é carro Ainda vem você com essa cara de pau Eu te dou abrigo no meu coração mais uma vez Meu coração não é tensão E você entra e sai a hora que quiser Eu não vou mais me ilugir E te deixar fazer comigo o que me deu Meu coração não é tensão E você entra e sai a hora que quiser Eu não vou mais me ilugir E te deixar fazer comigo o que me deu Logo depois que a gente terminou Você virou as costas bem pra trás do dor Saiu sem pensar e se deu mal Depois eu tô chorando feito um cachorrinho Com o rabo entre as pernas chego de mocinho Com a cara lisa penso em não baixa a estrada Tentando me esconder que não tá valendo Ainda vem você com essa cara de pau Eu te dou abrigo no meu coração Sou mais uma vez Meu coração não é tensão E você entra e sai a hora que quiser Eu não vou mais me ilugir E te deixar fazer comigo o que me deu Meu coração não é tensão E você entra e sai a hora que quiser Eu não vou mais me ilugir E te deixar fazer comigo o que me deu Meu coração não é tensão E você entra e sai a hora que quiser Eu não vou mais me ilugir E te deixar fazer comigo o que me deu E você entra e sai a hora que quiser Legenda Adriana Zanotto